O que deu no que falar é o casamento de Maria feia. Maria, que de tão feia, mas tão feia, mas tão feia, não encontrava um homem sequer pra casar. Como eu sei? Lá, eu fiz parte dessa história, eu também tava lá. Viva a exceção, foi a pior coisa que me aconteceu. Nessa terra não tem nem barata. E é, eu ainda não vi nenhuma cascudinha por aqui, não. Pois eu lhe digo que é uma coisa, uma terra que não tem barata não é uma terra civilizada, Matilde. É todo lugar que se pesa tem uma baratinha subindo pelas paredes. No Itamaraty tem barata, no Blumenau tem barata. Será que é só aqui é que não tem? Ô Zé, eu acho que tem, viu? Mas elas tão tudo escondidinha. Eu acho mesmo, é que o problema é das galinhas. Das galinhas? O que é que tem as galinhas? Ué, você não vê que aqui no sertão o povo deixa as criação tudo solta? Ah, e antes de você, elas dão conta do recado. Quer dizer que elas comem as baratas? É, come barata, carrapa, percebe, e até piolho de cobra. Não brinca, Matilde. Então eu acho que vai vomitar. E por que, Oni? É porque eu andei comendo a galinha todo dia. Deixe disso, Oni. O que não mata só te engorda. Então pode comprar um caixão pra mim que eu já tô morrendo. É barata, carrapata, é cervejo e até piolho de cobra. Ai, que nojo. Deixe de ser troxo. Já esqueceu quem tu é? Não. Eu, eu sou o Zé. É o Zé das baratas. E é só? Ah, não. Eu sou um grande matador. É com a minha bomba, eu mato, é tudo que é barata. Eu não deixo uma pra remédio. Muito bem. E como a propaganda é alma do negócio, tu vai alardear pra todo mundo aqui. Que tu é muito bom no que faz. É mesmo, tem toda a razão. Eu, eu sou o Zé. O Zé matador. O Zé matador. É comigo, não fica uma. Ora essa, tu é matador, é? E dos bons, de uma vez só, eu já matei mais de 30. Não me diga. E uma única vez, eu matei apenas 20. E como é que foi? Tentaram correr, se esconder até debaixo da cama. Mas eu acabei com tudo. É assim que eu gosto de ver. Um cabra macho. Coisa rara por essas bandas. E quando eu mato, eu mato. Eu dou até garantia. É mesmo, é? É. É daqui, ó. Ó. É no papel. Ô, Zé. No papel. Eu não sei ver. E essa modalidade de matança, eu nunca tinha visto. É coisa nova, meu amigo. É trabalho de profissional. Tá se vendo. Ô, Zé. Eu faço uma limpeza completa. E se não ficar por satisfeito, ainda volto para terminar o serviço. Pois era tu mesmo que eu tava procurando. Um cabra com sangue no olho. Pois então encontrou a pessoa certa. Ô, Zé. O que foi? Não tá vendo que tu arranjou no trabalho? Essa daí é a tua mulher? Não. É minha irmã. Trabalha comigo. E ela também costuma matar? Não. Quem mata é só erro. Ela faz a coisa bem pior. E o que ela faz? Sabe quando não matou e fica com as pernas mexendo? Sim. Pois então, ela vai lá e arranca as pernas. Essa mulher das minhas. Será sim que o senhor pode me dar uma licencinha pra eu trocar um dedinho de prosa mais, meu irmão? O que tu tá fazendo, teu doido? Ora, eu tô conseguindo um trabalho. Trabalho? Será que você não viu que são dois cangaceiros? Ah, é? E daí? É que mal tem. Em matar é barata pra eles. Eles não querem que você mate barata, velho. Tudo bem. Eu posso matar piolho, pernelombo, mosquito, moço... Não é nada disso! Claro que é. Não ouviu ele dizer que já matou e vinte de uma vez? Deve ter sido um inceticida dos bons. Depois eu pergunto qual foi. Foi, gente. Eles matam gente. O que é isso? Eu sei que ele tem uma cara de psicopata, visto? Mas no fundo deve ser um bom sujeito. Quer dizer que você não acredita em mim? Eu acho que o veneno de barata supriu pra tua cabeça, bici. Você não acredita em mim, então eu de pronto tô certa. Então vai lá então. Vai. Vai primeiro. Ai, do céu, vai lá. Ai, do céu, vai lá. A CIDADE NO BRASIL